Opa! E rapaziada, tranquilos? Trazer um pra vocês agora, a continuação da gameplay de FNAF Security Breach. E rapaziada, parei de trazer em live por causa de muitos bugs, mas pelo que eu vi, a qualidade vai ficar bem melhor. Bora conferir, nesse vídeo vocês vão ver o primeiro final que eu encontrei do jogo. Eu sei que ainda tem muita coisa pra descobrir, mas eu curti bastante, galera. Bora conferir, bora com tudo, mas antes não esquece, hein. Se você curte Five Nights at Freddy's, jogo de terror, FNAF, jogo de zoeira, tudo isso mais um pouco, inscreva-se, moleque, que é o grande seu lugar. É que deixa o likezão e assiste até o final, hein. Estão prontos? Bora lá. O orgulho vai ficar doido, hein. Pessoal, que barulho é esse? Bora lá, vamos lá. Tá tranquilo, tá suave. Temos progresso agora. Eu sei que o Passes Fest tem que usar lá em cima. Então tá ok, então vamos. Tá cheio de X9 aqui embaixo agora. Bom, entrei no Fizer Blast. Olha que bonito, mano. Cara, escolhi esse aqui. Porque, sei lá. Será que o Multigolf é muito grande? Pode já entrar, né, senhor? Ah, 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 ah. Eu sou o Passes Fest. Zero Passes de festa restante. Ah, vou precisar pegar esses Passes de festa pra alguma coisa, galera. Interessante saber, hein. Pá, 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 pá. Olha a música, mano. Chega uma sala que espero que não tenha tantos bugs. Vou pegar uma interação aqui. Eu vi. Opa, opa, opa. Chaveiro Rocks Espacial. Opa, pá, pá. Opa, pá. Eles sabem que vocês estão aqui. Peguem a melhoria de segurança e saiam daí. Mas já? Nem aproveitei. Aviso de recaudar. Levem todo o Monte Mystery Mix para o depósito de sorvete. Atrás da pista de boliche. Instruções adicionais em breve. Atrás da pista de boliche. Ok, ok. Entendi, entendi. Você conseguiu o Passanol Limitado para o Pony Bowl. Grátis. Pony Bowl Bollish. Acho que é lá em cima, não é? Opa, o Pass aqui. Digitivo de segurança. Show! Digitivo de segurança. Então, acesso às portas de segurança numeradas. O número de segurança do jogador é registrado no FazWatch. Ok, ok, ok. Bora prosseguir. Caceta, mano. O lugar encheu o X9. Salvar. Vamos com esse cartão para o boliche, né? Você deve ser o novo Frizzer Blast Recruit. Cineminha. Cineminha. Frizzer Blast. Ok, tem alguma coisa para pegar, né? Pera, é arma? Não acredito. Ah, vou pegar aqui. Olha! Pressione. Para atingir os botes no olho a todo halos. Pressione um ou dois para alternar o item. Ok, 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 ok. Sou do time laranja. Beleza, 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 beleza. Ah, mano, agora eu estou com arma. Aí sim, hein. Olha o safado para dar bala na cara deles. Preocupado, hein. Para onde eu vou, meu Deus? Para onde eu vou, meu Deus? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Nice shot! Percebi. Acho que isso aqui é um... Minigame, será? A Chica aqui, mano. Estou vendo o passo da Chica. Acho que é meu passo. Essa área é proibida. Opa, peguei aqui alguma coisa. Acabou a flaga. É hora de defender. Morra a escória. Calma, calma. Mais um. Desconto, deixe-me esconder. Dois, um, zero. Você tem sucessivamente defendido a estaciona. Vamos para a próxima. Vamos prosseguir, vamos prosseguir aqui. Acertei tu, safado. E a Chica está falando aqui, filho. Aqui, achei. Você capturou a flaga. É hora de defender. Tome um. É a Chica ali parada, filho. Essa música de tensão. Foi, foi. 14 segundos. Estou sem munição. Boa, boa, boa. Passar pra próxima, ele fica lá em cima. Tá me atirando aqui. Mano, isso aqui é um labirinto, filho. Terme livre. Olha a Chica aqui, bugada. Aqui, 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 aqui. Toma um. Tem uma portinha ali suspeita, hein. Tem uma portinha ali suspeita, hein. Estou sem bala. 4, 4, 3, 2, 1. Se lascou, filho. Se lascou. Eu tenho essa alienígena. Bom trabalho, cadete. Você vai pro elevador dos eventos para receber sua recompensa. Aqui? Aqui eu tenho outro, tem outro presentinho, parceiro. Pôster velho. Interessante, hein. Bom, bora prosseguir então. Muito bom o Superstar. Você ganhou o flashback. Agora vai coletar seu prêmio. No Superstar Lounge. Bora, bora, bora. Voltamos pra pegar o prêmio. Que eu não faço a mínima ideia qual seja. Bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá. Aqui, né. Uh. Vai ser o prêmio. Que isso, que isso, que isso, meu Deus. Bora ter um desse pra mim? Será que isso aqui, se eu dar... Onde vai esse vento? Onde vai esse vento? Não vai. Deixa eu seguir, deixa eu seguir. Aquela escadaria lá atrás. Outra vente. Mensagem bem suspeita aqui. Resumo da nova contratação. Guarda de segurança-chefe. Sem qualificação anteriores. Referência interna. Nome ocultado. É a Vanessa, hein. Com certeza é a Vanessa. Com certeza é a Vanessa, hein. Fred! Aquela mulher que está numa sala secreta em cima da Fazer Blast. Parece um esconderijo. Acho que o nome dela é... É Vanny. Vanny? Vanny? É muito parecido com Vanessa. Muito parecido com Vanessa. E Bunny. Não pode ser coincidência. Haha! Ali é o quarto dela, galera. Vanny. Fora de ordem. Sem entrar nesse lugar. Como é que eu entro nesse lugar? Oh, mano. Pula aí. Opa! Consegui, consegui. Beleza, beleza. Vou armado, filho. Isso aqui está bem suspeito. Está bem estranho, hein. Vamos lá, vamos lá. Descobrimos o quarto... Da Vanny. Agora a gente está descendo, filho. Vamos descer, vamos descer. Come in, Gregory. Pode me ouvir. Ainda tenho um sinal. Lá para a cabine fazer blast. Use a mesa de segurança. Vídeos contra Vanny. Ok, 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 ok. Olha que minha lanterna está acabando, galera. Que isso? Deixa eu entrar aqui. Atirei na cara dele, não atirei? Eu estou sem lanterna, rapaziada. Ué, gente. Tá bom, passa, passa. Alguma coisa muito suspeita escrito nele, hein. Fique aí. Fique aí. Rapaziada, vou ter que enxergar tudo vermelho. Para só ter giradores, rapaziada. Então, vamos prosseguir, vamos prosseguir. Cara, onde eu estou chegando? Meu Deus, que susto. Lanterna, graças a Deus. Ufa. Tá trancado? Como assim? Como assim? Rapaziada, vou ter que voltar. Não estou achando nada. Sai, sai, senhor, sai, senhor. Mano, esses seguranças estão com o olho pintado da Puppet. Bizarro, mano. Bizarro, bizarro. Ai! Para de ser chato, hein. Tem que voltar, galera. Vou ter que voltar. Não tem jeito. Já afutuquei tudo ali. Vamos lá, vamos lá. Dá para abrir. Agora, vamos prosseguir. Bora. Não, não, peraí. Tá aberto agora ali. Ela deve estar ali. Ai, meu Deus do céu. Eu vou entrar? Eu vou entrar, gente. O que que eu vou entrar, gente? Ai, fechou. Ai, que susto. Apertar o botão. Um joguinho aqui. Insert coin. FF. Trancado. Vou carregar a pilha. Vou apertar, mano. Apagou tudo. O que que foi? O que aconteceu? A Venn pegou? É. De sempre, Vanessa. Ah, vai para cima da Vanessa. É isso? Não, 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 não. Os robôs mataram ela? Freddy. Esse é o final? Ela quebrou o Freddy? Gregory. Você é meu super star. Ah, tadinho. É, então provavelmente não é para fazer isso, né? Com toda certeza. Mas encontrei o primeiro final do jogo, rapaziada. É, rapaziada. Eu vou ficar por aqui, já que esse foi o primeiro final para vocês verem direitinho. É muito difícil fazer, é só descobrir quem é a Vennie e no quarto dela. Pode comentar o que vocês acharam. Foi um prazer enorme ter vocês comigo. E até a próxima, molecões. Valeu, fui! Woo!